Bandeirada, apresentação Rodrigo Vilela Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Rodrigo Vilela Tá começando o Bandeirada 324, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil Sempre muito legal quando você participa com a gente, então, já sabe, deixe seus comentários, curta nossas postagens E sigam nossas redes sociais, facebook.com.br, twitter.com.br, instagram.com.br, no nosso feed, se você quer assinar o nosso feed E s.gd.rss, Bandeirada, pode vir para qualquer gerenciador de podcasts Para você ouvir no Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcasts, é só procurar programa Bandeirada Você é da Rádio Show de Esporte, você é da Rádio Esportes Net Em primeiro lugar, claro, nosso grande abraço a todos, muito obrigado sempre pela audiência Você pode ouvir o nosso programa pelo site oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net Que está disponível para Android e iPhone Certo, pessoal? Seguinte Nós vamos começar o programa agora E já vamos chamar os nossos comentaristas Começando por Eric Von Draxler Boa noite, Eric, destaque inicial Boa noite, Rodrigo, boa noite, cês tudo aí que estão assistindo aí o Bandeirada Assistindo vai ser difícil Assistindo com as orelhas Assistindo com as orelhas Meu Deus, parece um amigo da minha irmã, escuta o cheiro Olha, enfim Enfim Estaque inicial Acabou o amor em Maranelo Enfim Caguei Acabou não, eu estou adorando isso Eu também, ué Eu acho lindo Eu ia fazer o comparativo aqui, mas o horário não permite Carlos Matins, boa noite pra você, destaque inicial Boa noite, Rodrigo Boa noite, Eric Boa noite a todos que nos ouvem E na NASCAR teve piloto que muita gente falou Tá na hora dele ir embora Manda ele ir embora Eis que ele chega e pega Chega na sorveteria e tipo Pode fechar ela e picolé pra todo mundo Oi Oi, eu tenho certeza Eu ia ser ele Eu se eu fosse o Cole Custer Eu, Rodrigo Eu corria pedindo pra que bom me patrocinar Nossa É lá tem alguma empresa Que é a que bom aqui no Brasil Eu não sei qual é a empresa Mas também não faz interesse É a Nestlé Deve ser a Nestlé Cara, correndo a Hagendans Olha, posso botar um adesivo de vocês aqui no carro? Opa, vamos patrocinar essa prova? Vamos Pronto Hagendans Por que é a Hagendans? Soivete pra todo mundo Boa Ben Jerry's Acho que o mais conhecido é Ben Jerry's Também E é caro pra caralho Verdade É uma vez É uma vez a cada morte de Papa Só Uma vez a cada décimo terceiro Como diz o Como diz o O Nazareno É igual prestação baixa de eletrodoméstico Não existe Vamos nessa, povo Bora, né? Vambora Vambora Porque se chegou a hora Primeiro a gente vai começar Lá na Áustria Pra falar Óbvio De Fórmula 1 Fórmula 1 O clima combinou Aqui na rua Aqui do estúdio O caminho de início Tá passando a essa hora Vou olhar lá dentro Na caçamba Se não tem um carro da Ferrari Lá dentro jogado Grande prêmio da Estíria Nome pra sustentar A frescurada de europeu Que virou o segundo GP da Áustria E teve um Passeio De Lewis Hamilton Um passeio Sobrou Fez o que Quis Na prova Só perdeu a liderança Quando foi pro pitstop Mas venceu com absoluta Tranquilidade Já tinha feito O Diabo a 4 Nos treinos Carlos Martins E deixou claro Pra turma Toda Ele vai Lutar pelo Epto Sim Lutar pelo Epto Entrar pra história Pra tentar Passar o recorde De Schumacher Igualar A ele Em número De títulos Ele só não fez O grande Elen Ontem Porque Carlos Sainz Arrancou uma volta Mágica Do bolso A não ser O que acontece Nas duas Provas A McLaren Conseguiu Nas duas As melhores Voltas Da prova Me aguardo Me aguardo 10 Agora E o filme Do dia De ontem Catapultando Pra derrota Estrelando Charles Leclerc E Sebastian Vettel Eu gostei Daquele meme Que fizeram Vettel Qual animal Que fica no Que fica No subsolo E fica cavando buraco É a topeira Aquele que destruiu Sua traseira Boa Meu Brasileiro Tá na lama Mas os memes São o que Se divertem Sem comentários Logo a NASA Vem Logo a NASA Vem Mas até a transmissão Ontem Foi divertida Cheia de piada Se é fato Que eu sei lá O que aconteceu Com o Kleber Machado Que ele desaprendeu A narrar a Fórmula 1 Que ele narrava Tão bem Visto muitas corridas Narradas por ele Ele deu um show Sei lá O que acontece Com ele Mas de outro Pelo menos Por outro lado É o seguinte Ele deixa o Burt falar Ele deixa o Felipe Gaffone falar Deixa a Mariana Becker falar Coisa que os outros Tinha que aprender Né Mas não aprende Criaturas Eric Agora eu vou te chamar É E aí Hamilton sobrando na turma Começar falando do Hamilton Depois a gente fala Do filme de comédia Cara Voltamos A programação normal Essa é a verdade Voltamos A programação normal Né O O Luizinho Bom Correção A Mercedes Mercedes e Red Bull Já mostrando a que vem Vai ser O campeonato vai ser isso Mercedes e primeiro Red Bull e segundo Ponto Né Ferrari Dana-se E por algum motivo Quer dizer Algum motivo Não Na verdade Teve motivo Né Eric É Nós tivemos Motivo Seria Que foi o Que foi o Pitstop Muito cedo Da Red Bull E que Prejudicou A A corrida do Max Derstappen Ele poderia ter Conseguido o melhor Resultado Mas acabou Muito mal Na Na parte final Da prova Que permitiu ao Bottas Encostar É Hamilton Verso o Verstappen Na temporada Na tua opinião Ou nem isso Cara Hamilton Verso o Verstappen É tipo assim É Eu não Eu não acredito Não tem como Acreditar Que o Verstappen Vai conseguir fazer Frente pro Hamilton Dada Da circunstância Não Não faz Vai ser Vai ser Hamilton Brigando pra ganhar O tempo todo E o resto Brigando pra chegar Em segundo Entendi E pra você Carlos Você acha que Alguém pode chegar No Hamilton Nessa temporada Ou é favas contadas O Epta vem aí Olha Eu não sei não Só se o Se o menino Walter Chegar no Nico E tipo Miguinho Você conseguiu Ganhar dele em 16 Me ensina Nasce de novo Tem algum curso rápido Nasce de novo 10 lições básicas De como ganhar do Hamilton Me ensina aí Nasce de novo Nasce de novo Só se for Primeiro tem que ter atitude Se não for isso Primeiro tem que ter atitude O Rosberg 2016 Botou a Giromba na mesa E falou Eu vou ganhar Do Hamilton Aí ele me fechou Vou jogar pra fora Da pista E pof Os dois bateram Na Espanha Isso Eu sei que outra prova Teve Teve confusão Ou tira o pé Ou a gente bate Então vamos bater E fecha a porta E tem que ser assim E deixa o pau quebrar E deixa assim Nós vamos falar Daqui a pouco Eu vou falar de um exemplo Continua Carlos Sim Guarda o lugar Não Isso ainda vai Mas flanelinha Chega primeiro Guarda o lugar Pro outro chegar Bem assim E sem contar Cara No treino O Hamilton Engavetando Mais de segundo Pro segundo lugar Cara Anos 80 De volta Isso mesmo Bom Mas tudo bem A chuva ajudou um pouco A mostrar que realmente O Hamilton É um grande piloto Isso era uma coisa óbvia A diferença na chuva Chega a ser gritante Pros outros Gritante Cara É um abismo 1.2 Amiguinho Isso aí é coisa De Ayrton Senna Ou Schumacher Da vida Enquanto eles estavam ativos É uma humilhação E tipo O Verstappen É bom piloto na chuva Os da Ferrari São bom piloto na chuva Você Você engatar Um décimo Dois Tá Beleza Não encaixou bem A volta Mas meu Sem tubar 1.2 Segundos Cara É tipo 7x1 Quase É tipo Amistoso do Paris Saint-Germain Essa semana Com Lehevre 9x0 1.2 Quer dizer 1.2 No Verstappen Com o Valtteri Foi 1.5 Eu não quero fazer muitos comparativos Porque tem gente que vai Falar Depende muito da torcida O pessoal vai Endeusar Ou Endemonizar O Lewis Hamilton Deixemos os números Mostrarem isso Não é isso que todo mundo Fala do Schumacher Os números Mostram Os números estão mostrando Para o Hamilton Estamos numa Num período Onde ele vai detonar tudo Tanto ele Quanto a Mercedes Voltando Para falar com o Eric Agora Porque eu quero Perguntar o seguinte Eric von Draxler Eu Fala tudo Eu não sei nem como Perguntar isso Tamanha a Perplexidade Da Abisonice Que Sebastian Vettel E Charles Leclerc Protagonizaram Na primeira volta Teve gente dizendo Que pelo menos Foi bom eles terem Abandonado na primeira volta Porque a corrida É um desastre Completo e absoluto Não foi na semana passada Na semana passada O Leclerc tirou Um segundo lugar A Forceps Praticamente Um feito heróico Não sei se De repente Seria igual Para esse fim De Para esse fim De semana O último que passou Mas foi ridículo Né Eric Olha Eu Rodrigo Eu não consigo Eu não consigo Falar Eu não consigo Nem falar Nem Nem Tecer um raciocínio Diante Diante Desses memes Que aconteceram Agora Nessa Agora Nesse final de semana Cara É um bagulho Tota Chegamos 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 No fundo Do poço A meu ver Ferra Chegamos No fundo Do poço O O Chutou O balde Pelo visto Tá Tipo Vamos Vou Só cumprir o contrato E Dana Não quero Ah Mas tem que fazer Não Não vou Ser segundo Piloto Não Não vou Nem ser Primeiro piloto Só vou Tirar Quilometragem Aí Já que eu Fui Chutado Pelo Zip Zop Né Já que vocês me chutaram Pelo Zip Zop Então vamos Retribuir a gentileza Obrigado Boa noite Né O Carlos caiu Daqui a pouco ele aparece Caiu É É É Meu queixo também Minha cara de vergonha Só a tua Aí queridos ouvintes Carlos Matins Ligando no Skype Pronto Carlos Tá de volta ao programa Esperamos que sim Né Carlos Aproveita O embalo Você caiu Bem no instante Que o Eric Tava falando Da Ferrari Então Disserte Sobre essa pataquada Que eles aprontaram Cara Sabe aquelas coisas De filme pastelão Que tipo Aquela cena De dois palhaços Um jogando torta Na cara do outro Até o nariz vermelho De vermelho Já tem né Só faltou o nariz Ali pra completar A pataquada né A pergunta Que fica é Matia Binotto Fica até o fim Da temporada Cara o que é Matia Binotto Eu queria perguntar De onde a Ferrari Não sabe qual é o problema É que o Binotto A especialidade dele É com motor Não com gestão Talvez se ele tivesse Nos motores Não tinham feito Outra passa No passado E esse ano Normal Tá sendo esse fiasco Né Penske 95 Né É Então E cara É Tenso Viu Tenso Não 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 estão queimando O Vettel Estão fritando ele Em 250 graus Pra tipo Pra virar carvão Vai virar carvão Não Uma coisa E com o mercado Cada vez mais fechado Onde até Christian Horner E Hermann Multimar Já falaram Aqui você não volta Vettel Na boa Terminou o ano Amiguinho Vai pra casa Chega Já deu Tudo bem Você é tetracampeão mundial Ok E tal Mas Quando chega Alguém que é um pouquinho Melhor que você Você começa a chorar As pitanga Visto o Daniel Richardo Na Red Bull E o Leclerc Na Ferrari O problema não é esse O maior problema Pra ele é O mesmo problema Do Rubens Barrichello Não aceitar Que A retirada Da categoria Tá chegando É Porque por exemplo Se eu sou o Vettel Eu vou correndo Pra Indy Você imagina A atenção Que ele vai ter E não duvida Que se ele Se ele Pensa Virar um pouco A luneta E olhar Pro outro lado Do Atlântico O mercado tem Chip Ganassi Já fez isso Com um certo italiano E deu muito certo O Will Powell Era azarado Com o Simon Pagenot Sendo fritado Pela crítica Depois daquela pataquada Que ele fez Nas corridas virtuais Você não duvida Do Roger Pensa que dá uma de louco Pra mandar um dos dois Pra fora E chamar o Vettel Pra equipe dele E não duvida Você não Defenestrar os dois E chamar o certo Australiano Também Não Isso aí vai longe Fala Eric Você tá fumando cocaína Pra pensar um negócio desse Ué E qual o problema Do Vettel Já não Já não tem Embuchicho Sugerindo que o Roger Penske Tá querendo convencer A Ferrari A correr na Indy De vez Pois é Ah Pombas Um terceiro motor Na categoria Incluindo a Penske Imagina uma Penske Ferrari Aí Aí é covardia Rapaz Seria um bagulho Brilhante Seria um bagulho Excepcional Bom Destaques da prova Carlos Martins Eric Bondraxler Além Da surra do Hamilton E da surra de risos Da Ferrari Quem que vocês colocam Vou começar com o Carlos Carlos Bom Eu quero começar Com um Que tirou leite de pé Que já era sabido Que é muito melhor Do que o companheiro De equipe E fez um trabalho Ok na prova George Russell Oi Mas aí Aí a diferença É gritante Sim Ok Mas cara Com o carro Que tem Conseguiu um P12 Na classificação Amiguinho É Ele andou muito mais Do que o carro O que o carro Permitia Mas aí Voltamos bem Aos anos 80 e 90 Quando um piloto Bom Uma equipe ruim Era chover E o piloto Fazia a diferença Ele fez a diferença Ele foi Excepcional no treino O encanto acabou Perluíde Martini Saudades Martins Ah A lista vai ser grande Eric Fala tua Tirando a choradeira Da Renault Pra mim A choradeira O carro da Racing Point Tá pronto Desde março Vou perguntar isso Pro Carlos também Depois Perdi a opinião dele Mas a choradeira Tá desde março Então não tem Por que a Renault Achar ruim Agora só Do carro Da Racing Point Ser muito parecido Com o da Mercedes É Mas é aquela coisa Eles só tão Mimizando agora Porque Perceberam Que deu ruim Que o carro Da Racing Point Realmente é bom E aí melhorou Um pouquinho Já foi suficiente Pro Lance Stroll Fazer duas corridas Muito boas Eu disse aqui Que o moleque Era bom Não sei se ele é um virtuoso E se ele é um puta Campeão do mundo Em potencial Mas ele é bom piloto Você diz Você diz Quem quer falar agora? Eu? Pode falar Já começou a palavra Fique à vontade Beleza Já peguei meio que O bonde Um pouquinho andando Mas Fala dos instantes Não precisa falar exatamente Do Lance Stroll Fala de destaques da prova Você ainda não falou Seu destaque Lance Stroll Não vou nem mencionar nada Enfim Mas cara Vocês falam Cara na moral Vocês falaram do 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 Russell Conseguindo passar Pro Q2 Que aliás não acontecia Desde 2018 2018 Essa treta aí Da Da Renault Com a Com a Equipe Stroll Vamos combinar É aquela Percebeu que É aquela Chama-se Choro de Choro de Perdedor Percebeu que o carro É uma bomba Percebeu que não tem Não vai ter como Não vai ter como Não vai ter como Virar o jogo E percebeu também Que o Que o O O único jeito é Usar o modo Fluminense Que é entrar no tribunal Né Aí 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 é aquela Vamos ver o que dá Né Opinião minha Acho que não vai dar em nada Mas até que a Renault Fez uma boa prova Gostei Renault Me parece que melhorou Um pouquinho Richard Tá fazendo Fez duas boas provas O Ocon fez uma boa prova Até ter problemas Engraçado né Carlos Matiz Foi o Richard Pedir no rádio É tipo assim né Ter pedido no rádio Dizendo que o Tava mais rápido Que o Ocon A equipe Tipo Passa Vai Tá achando que é Que é outro mundo Amiguinho Aqui é no tapa Agora Falando em rádio Você viu o rádio Em certa Pai da prova O Pérez Adorei E aí Vocês gostaram Sei Curtiu o que Curtiu o que eu fiz Ô da hora Muito da hora Cara Agora Outro destaque Eu não consegui entender O Eric Quando ele disse Mas Lando Norris Aí é covardia McLaren tá Muitíssimo bem Não mas em especial O Lando Cara Ele buscando Tirando Mais um pouquinho De leite de pedra Conseguindo arrancar Um P5 Na última curva Cara Eu não sei Não Eu acho Que a Ferrari Comprou gato Por lebre Não E a McLaren Vai ganhar A dupla Mais troll Da face Da terra Do século 21 Não Esse é o menor De problema Coitado do Carlos Sancho Agora deve estar pensando Como é que eu Desassino esse contrato Desassino o contrato O Sancho tá lascado Eu acho Que eu vou Eu acho Que eu vou Saenz Tchau Volta pra Vamos fazer Chega no Ron Dennis Tudo bem Ron Você já saiu Mas você tem Ainda um pouco De voz Nessa Biromba Vamos trocar Volta o Carlos E eu Fico com o Lando Aí eles vão falar Dão Dão Bem assim Dão O Pérez Também andou Muito bem Apesar de ter sido Um pouquinho Afobado No final Mas Mandou Muito bem Muito bem Piloto diferenciado Tem que ser assim Às vezes Dá umas doideiras Mas tá tentando Mostrar serviço E ele tá Certíssimo De tentar Mostrar serviço Notícias Rápidas Da Fórmula 1 Duas Em especial Começando Com o Eric 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 caiu Não Tô aqui Ah então Beleza Então fala Então fala Da confirmação Da volta De Fernando Alonso A Renault Tiro no pé Pra ele Será Bom ele Ele disse Em coletiva Que ele falou Que o objetivo Dele É fazer a Renault Campeã do mundo Não necessariamente Com ele Cara Sabe por que eu falo Que é tiro no O tiro no pé É mais É outro ponto Também Vai ser Muito Mas muito Mas muito Engraçado Se Se Montoya Pega um carro Bom Pra Disputar O O Eque Barra Alemã Barra Bora Né E aí Nessa brincadeira Ele chega E ganha a corrida Ele Ele Ganha Alemã E aí E aí É picolé Picolé de Alonso Né Picolé de Alonso Bom O Alonso pode ganhar A Índia Esse ano Vamos falar Da Índia Mais tarde As coisas Estão começando A ficar mais Bacaninha Pro Alonso E aí Carlos Bom Referente A Alonso Na Renault Cara Eu acho Que ele vai ser Um Vai dar Um Um coach Legal Pro Ocon E Não duvide Que ele Deu um Um coach Também Para um Piloto Desenvolvimento Da Marca Que é o Guan Yuzu Que está na Fórmula 2 E ele vem se mostrando Até bom Está sendo um bom Leão de treino Nas duas Provas Da Áustria Em duas Das quatro Que são duas Baterias cada Ele foi Poli Yuzu Tem apoio Da Renault E ele ganhou A primeira Corrida Verdade Também Então Sem não Sem não De repente Ele pega Ele consegue Pelo menos Para mim Foi o que aconteceu De melhor Para o Ocon A pressão Vai ficar Para o Alonso Vou fazer Meu trabalho Sossegado Sem ninguém Me ver Aqui Ótimo Exato Vou fazer O meu quietinho Aqui De boa Exatamente É só não Fazer cagada Segunda Notícia Mudiello E Sotte Confirmados Na temporada Deste ano Carlos Martins Mudiello Estreia E Sotte Vai ter corrida Tava uma suspeita De que Hockenheim Poderia Substituir Sotte Mas acabaram Confirmando O GP russo Chovem críticas Porque Provavelmente A categoria Não vem Para os Estados Unidos E para o Brasil Por causa do Covid Mas na Rússia Que está morrendo Muito mais gente Também Em proporção Segundo As fontes Não oficiais O Putin Estaria escondendo Muitos números E Confirmada Corrida Você tem dúvida Oi? Você tem dúvida Que o Putin Não escondeu Eu tenho quase certeza E sabe o que é pior? Ele quer que Sobre a prova Com o maior número De público possível O possível Para ele Leia Se encher A arquibancada Bem assim Erick A um preço De 10 rublos Por aí Erick Fala aí Se quiser comentar Alguma coisa de sorte Pergunta Mas finalmente O Modelo Estreando na Fórmula 1 Eu particularmente Espero que não seja Um carrossel Eu acho que a pista Não combina Para monoposto Mas Teremos corrida lá Pois é Assim A ideia A ideia Não é ruim Mas é aquela A gente tem que ver Se Tem que ver Se dá certo Eu preferia ir Mula Quem não preferia Eu acho que vai ser legal Olha Eu sei que não é a mesma coisa Eu já joguei Eu já joguei Na pista de Modelo Forza E cara Só que é aí que tá Como eu disse Não é a mesma coisa Porque no Forza São carros Não é monoposto É Quer dizer Tem monoposto Mas É um monoposto De De Endurança Dá pra você disputar Porta a porta Fora isso Cara Vai ser legal A pista Tem uma coisa legal No fim da reta Na primeira curva Vai ser um belo ponto De ultrapassagem As duas As duas demais curvas Aquelas Meio que Que S De baixa Vai rolar umas Ultrapassagens legais Ali Cara Imagina Eu não sei qual A extensão da reta Mas a reta É bem longa Não chega a ser Uma mistral Da vida Mas O DRS Aberto ali Vai responder bem Sim É uma grande Possibilidade Realmente Antes da gente Fechar esse bloco Gente A gente já tá Meio estourado De bloco Normal Oi? Normal Normal Mas eu quero Citar Esses comentários Comentários Do Twitter Comentários É comentário Ou comerdário Não sei Comentários Me fizeram rir Sensacional Bom Primeiro Mais sério O primeiro Mais sério Que é o do Hongru Ele comentou Uma que ela colocou Então é assim Com carro bom O Stroll Faz um bom trabalho Mas com foguete Na mão O Lewis É gênio Sozinho A gente tava Debatendo isso O mérito E demérito Em relação A determinados Pilotos Eu concordo Com ele Claro Claro que carro ruim Nunca ganha corrida Tem que ter um carro Bom pra andar E é óbvio Também que o Hamilton É muito mais piloto Do que o Stroll Isso é uma coisa óbvia É Você descobriu isso Sozinho Ou teve que pesquisar No Google Não Eu pesquiso Sabendo do que eu falo Caraca Mofogado né É Aí o Leclerc Se desculpou Né Eric Do acidente Dizendo que foi Que tava Arrependido Desapontado Queria pedir desculpa Aí a Camila Bairros escreveu Desculpa nada Obrigado Leclerc Maldades Bom Vocês já sabem Que ela é anti-veter Né Ah Imagina Em compensação A Julia Vets Compartilhou Todos Ela foi compartilhando No Twitter Todas as passadas De pano Que o pessoal Tava fazendo Pro Leclerc E realmente Teve um monte De passada De pano Ok né Ok né É Felipe Giacomelli Pô eu não sabia Que o Pérez Podia passar o Stroll É que no caso É que no caso do Pérez A conta também Dá pra pagar bem Né Quem apoia ele Por trás É um dos mais riscos Do planeta Que é o Carlos Slim Tem uma graninha Tem uma graninha pintando Ali também Graninha 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 Tão pesada Quanto o Papa Stroll Exatamente Quer dizer Tão pesada Não Ou até mais Né Só que O Papa Stroll É o dono Da bagaça Exatamente Então Dinheiro por dinheiro Os dois se matem Na pista Só não se estraçalhem Aliás A gente se pode Tirar o sarro Da Da Ferrari Por causa disso É bom Um abraço pra Ria Bia Rosenberg Pra Débora Long Pro Ricardo Bunneman Pro Rodrigo Berton Pro Will Bueno O Will Ficou muito bom O vídeo da tua análise Muito bacana Muito Pertinente É Carlos Mais abraço pra alguém Pra gente encerrar o bloco Sim, sim Rapidinho O Will Cara O Will Eu tenho um respeito Por ele Sabe fazer o negócio Direitinho Will Um abraço pra você também Danilo Borba Forte abraço Dona Silvana Dona Alice Um beijo Um abraço Mais que especial Minha mãe Dona Beth Tô com saudade De você também Não vejo a hora De acabar a pandemia Poder ver vocês E a todo mundo Que nos ouve Como sempre Aquele muito obrigado De coração E um forte abraço Eric Oi Talvez Ah, você já tá cansado Tô comendo amendoim Tá queridos ouvintes Oi Pra avisar os ouvintes Esse barulho Não é Não tô quebrando nada não Eu tô comendo amendoim Tá Ah, normal Enche a cara Por isso que é gordo Pois é Amendoim da olho roxo Continua Eric Ah cara Os meus são os mesmos De sempre A A Bruxinha de 52 O pessoal que acompanha E todo o resto aí Que bateu preguiça Oi Muito bom Isso é legal Bom Pelo menos é preguiça de abraço Aí é isolamento A gente tem que ficar afastado Um pouco mesmo Pessoal Encerrando o primeiro bloco Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente tá de volta Segura aí Que é rapidinho A gente já volta Tchau